Mandei mensagem pra novinha dizendo que hoje tem essa putaria Na maldade eu disse brota aqui neném Disse que tu fazia todo safadinha sério Mas se prepara aí novinha eu vou mostrar como se faz Vamos se faz Fui o DF na intenção, cheio de tesão com ele é só botadão Falei não aguento não que é só colô, caadinha devagar na pepequinha Só colô, caadinha devagar na pepequinha Só colô, 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 colô Caadinha só colô, caadinha devagar na pepequinha Só colô, caadinha devagar na pepequinha Só colô, caadinha devagar na pepequinha Toca aí, donde tu parei não? Mandei mensagem pra novinha de gente Que hoje tem chaputaria na maldade Eu disse brota aqui neném Disse que tu fazia todo safadinha até demais Se prepara aí novinha, capricha vai Mandei mensagem pra novinha de gente Que hoje tem chaputaria na maldade Eu disse brota aqui neném Disse que tu fazia todo safadinha até demais Se prepara aí novinha, vou mostrar como se faz O UDF na intenção Cheio de tesão, com ele é só botadão Falei não aguento não, é só colocar a atinha Devagar na pepequinha, é só colocar a atinha Devagar na pepequinha, é só colocar a atinha Devagar na pepequinha, é só colocar Olô, 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 olô Rodinha só colocar a atinha Devagar na pepequinha, é só colocar a atinha Devagar na pepequinha, é só colocar a atinha Devagar na pepequinha Olha meu parceiro Bruno R.B. Vidro Vai Jonathan Fitts, cabuloso Vai rumo do paredão Vai o swing do céu dos seus aí, ó Vai Luquinhas, vai Menso Galerinha do Riacho, tamo junto aí, hein Isso Vai Vai Eu tô com medo de me apaixonar de novo Por que você insiste em me beijar gostoso E se eu me apaixonar Depois você sumir E se eu te procurar Com você não estar aqui Meu coração tá machucado Tá desacreditado no amor Meu peito tá marcado Lidado contra amor Meu coração tá machucado Tá desacreditado no amor Meu peito tá marcado Lidado contra amor Vim pra cantar comigo Eu chamo ele Chega pra cá O encantador Carlinho Caixara Eita chorência Tô chegando Meu parceiro Cielio Souza Bora fazer esse piseiro aqui Apaixonado por essa galera Eu tô com medo de me apaixonar de novo Por que você insiste em me beijar gostoso Se eu me apaixonar Depois você sumir Se eu te procurar Você não está aqui Meu coração tá machucado Tá desacreditado no amor Meu peito tá lacrando Me dando contra o amor Meu coração tá machucado Tá desacreditado no amor Meu peito tá lacrando Me dando contra o amor Meu parceiro Cielio Souza Muito obrigado pelo convite, meu irmão Quero mandar um abraço aí Pra meu parceiro Meu compadre Zainaldo E meu compadre Totão e Brito Carreta os Britos Vamos simbora Vamos simbora Vamos simbora Vamos simbora Taca, sentimento aí Neve nos teclados Sucesso, meu parceiro Pedro Valora Primeiro, baixou o dinheiro No seu celular Depois, falou que tá solteira Pra me provocar Do que adianta se você não gosta mais de mim Não vai ser fácil de você me esquecer assim Vai dar em nada Tá claro que só tá perdendo furada Vai, vai porque quer Não falta de amor, não é Não falta de carinho, não é Não falta de carinho, não é Cê vai voltar e eu boto fé Vai gravando o Asa em CD A nome é galerinha de Campina Grande Meu parceiro negra e da mané Tamo junto aí Trava que é sentimento Bem-vindo os teclados Primeiro, baixou o Tinder no seu celular Depois, falou que tá solteira Vai, vai porque quer Não falta de amor, não é Não falta de carinho, não é Vai, vai porque quer Não falta de amor, não é Não falta de carinho, não é Vai, vai, porque quer, ou falta de amor não é, ou falta de carinho não é, cê vai voltar, eu boto fé Vai meu parceiro gaúcho do paredão, aiê, parceiro menino do paredão Clare das barreiras, aí tamo junto, a lã do paredão Dedê Cachorrão Bruto lá na base, dizem que tá com saudades, a mandeia ainda é cheque, só amor, só amizade Tudo no sigilo, não explana pra amiguinha, se pergunta que tem é, nunca vim perder a linha O bagulho é louco, pode partir que eu ganhei, nós machucamos as erradas e acertamos já que é replay Minha amiga me falou, como é que é fuder contigo que ele passa, vai, 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 vai Bruto lá na base, dizem que tá com saudade Já mandei a ideia cheque, sem amor, só amizade Tudo no sigilo, não explana pra amiguinha Se pergunta que ideia, nunca vi perder a linha O bagulho é louco, pode partir que eu ganhei Nós machucamos errado e acerta já quer replay Minha amiga me falou como é que ia fuder contigo Que ele passe, passe com o pés e ele passe Minha amiga me falou como é que ia fuder contigo Que ele passe, passe com o pés e passe, passe, passe Vai gravando o S&C Estouro, vai! Vai devido os teclados Vai devido, junido um paredão Quando chega sexta-feira Nós volta pra rasgar Chama as nove, vem pro pijeiro virotar Sente a pancada dos grabi levantando o poeirão Vai, capricha, vai, passei meio chão Nas ovinha tudo louco, é putada no paredão Equipe do pijeiro, nós gosta é do pijeiro Hoje a noite é da virote, respeita meu desmanteu-lo Já agora é da virote, respeita meu desmanteu-lo Hoje a noite é da virote, respeita meu desmanteu-lo Vai, 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 vai Davi Davi, Angílio, golbo a Alinha Vai, Ronaldo da Paredinha, trevido aí Vai, ele dá um estressadinho, vai, Jefim, vai, Bersum, vai, Natu Vai, meu carcetinho Opa, chega sexta-feira Manjota pra rasgar Chama a nova e vem pro pijeiro virotar Sente a pancada dos graves levantando o poeirão Paredão até o talo, nunca tremei o chão A sovinha tudo louca, é bundada no paredão Equipe do pijeiro, nós gosta é do pijeiro Hoje a noite é da virote, respeita meu desmantelo Equipe do pijeiro, nós gosta é do pijeiro Hoje a noite é da virote, respeita meu desmantelo Equipe do pijeiro, nós gosta é do pijeiro Hoje a noite é da virote, respeita meu desmantelo Equipe do Pigeiro, nós gostos é do Pigeiro Hoje a noite é da vira, eu te respeito, meu desvanteiro Vai, vai, versão Vai rumo do paredão, aí Vai meu parceiro, Sani, o do pai, aí Vai bitinha, vai do dia Vai pita Vai bicho Vai Flavinho, vai meu parceiro, Sani, o do pai, aí Toca aí, Vitor, vô Vai macia, vai macia Galerinha das barreiras, tamo junto aí, vai Jussi Vai Daniel, vai Daniel No começo até não existia amor, não era pra passar de um beijo, mas passou E amanheceu, ver você acordando do meu lado Foi estranho O calor da trans, escapa da minha boca, a frase vergonhado saiu, eu te amo, mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho, senti o medo misturado com prazer, mas foi naquela hora que eu vi que você nunca vai me assumir nem vai voltar pra ele Eu não quero dividir seu corpo, dividir seu beijo, o meu coração Eu não quero ser o seu amante, a sua segunda opção Não é demais de ver com ele na rua, ter que engolir o meu ciúme Só meu me assume Só meu me assume Vai bitinha, vai bitinha Vai carioteca, vai Alex Souza Vai gaúcho, vai gaúcho Foi estranho O calor da trans, escapa da minha boca, a frase vergonhado saiu, eu te amo, mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho, senti o medo misturado com prazer, mas foi naquela hora que eu vi que você Nunca vai me assumir nem vai voltar pra ele Eu não quero dividir seu corpo, dividir seu beijo, o meu coração Eu não quero ser o seu amante, a sua segunda opção Dói demais de ver com ele na rua, ter que engolir o meu ciúme Só meu me assume Eu não quero dividir seu corpo, dividir seu beijo, o seu coração Eu não quero ser o seu amante, a sua segunda opção Vai demais de ver com ele na rua, ter que engolir o meu ciúme Só meu me assume Só meu me assume Eita sentimento É pra beber, pra virar o copo Será se o negro é que tem sentimento? Mestre incidente, milagre Toca aí, roja do paredão Meu parceiro Arley Bora, Arthur Maranhinha do pé de manhã É o novo hit do momento, se liga que é tipo assim Quando eu fizer a contagem, você vai sentar pra mim Repara, concentra, agora, vou sentar no macetinho Vou sentar no macetinho Vou sentar no macetinho Vou sentar no macetinho Vai, vai, vai É o novo hit do momento, se liga que é tipo assim Quando eu fizer a contagem, você vai sentar pra mim O novo hit do momento, se liga que é tipo assim Quando eu fizer a contagem, você vai sentar pra mim Repara, concentra, agora, vou sentar no macetinho Vou sentar no macetinho Vai, vai Vou sentar no macetinho Vou sentar no macetinho Vou sentar no macetinho Vou sentar no macetinho Vai, coca-cola, joga, chupa as mentes e vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Sacré CDs O Evelyn CD de milagre Mas que novinha saliente não pode ver paredão Ela mexe se acaba vem jogando esse bundão Novinha saliente não pode ver paredão Ela mexe se acaba vem jogando esse bundão Bundão, bundão, bundão Ela vai subindo, ela vai mexendo Vem jogando a rabia e os maloca se envolvendo Ela vai subindo, ela vai mexendo Vem jogando a rabia e os maloca se envolvendo Ela vai subindo, ela vai mexendo Vem jogando a rabia e os maloca se envolvendo Ela vai subindo, ela vai mexendo Vem jogando a rap e os balocas se envolvendo Toca aí, Danilo do Paredão Vai roubar tudo o bananinha Toca aí, Rodrigo da Devite Vai, Marcinho, vai, Marciel Vai, Didê, Cachorrão Mas que novinha saliente não pode ver paredão Ela mexe e se acaba, vem jogando esse bundão E novinha saliente não pode ver paredão Ela mexe e se acaba, vai jogando Ela vai subindo, ela vai mexendo Vem jogando a rap e os balocas se envolvendo Ela vai subindo, ela vai mexendo Vem jogando a rap e os balocas se envolvendo Ela vai subindo, ela vai mexendo Vem jogando a rap e os balocas se envolvendo Ela vai subindo, ela vai mexendo Vai ver o parceiro Jonas, o Lava Jato Equipe de acho seco, tamo junto aí, hein Lá você enxerga Estouro Brás, é Célio Sousa Bora meu parceiro Dinho, bora Dinho Tô mal, tô mal, depois que ela se foi Sem dar tchau, me deu fama de noite Comprei casa e chaval do bebê Eu me fiz na tupê, tô mal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando E os boletos insistem em chegar A luta pra cortar Sabe o fundo do poço, eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar uma guassa Eu vou pegar seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar uma guassa Eu vou pegar seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Bora minha equipe do seco Tamo junto aí Vai vigindo o gol Vai dede cachorrão Vai dede no paredão Vem que o nego tem sentimento Tô mal Tô mal Tô mal Depois que ela se foi Sem dar tchau Me deu fama de boi Comprei casa e chaval do bebê Eu me fiz tanto teto Tô mal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar uma guassa Eu vou pegar seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar uma guassa Eu vou pegar seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar uma guassa Eu vou pegar seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar uma guassa Eu vou pegar seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Ai, Devinho! Estou nos paredões, Jaiô! Tu quer piseiro? Bem gostosinha, safadinha, eu tô gostando Com essa cara de santinha, vem virando Quando tu joga essa rabeta, eu fico louco de tesão Desce jogando pro pai, na frente do paredão Desce jogando pro pai, na frente do paredão Mas, mas quando eu sentar, vou te hipnotizar Com o meu rebolar, te deixo louco Tu pode desejar, mas tu só pode olhar Que hoje eu vou sentar, na onda do bordo Sento rebolando, te olhando, te enxigando Tu vai me botar no seu cão, e eu vou estando Sento rebolando, te olhando, te enxigando Tu vai me botar no seu cão, e eu vou estando Bota, que 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 b Vem gostosinha safadinha eu tô gostando Como essa cara de satinha vem virando Quando tu joga essa rabeta eu fico louco de tesão Desce jogando pro pai na frente do paredão Desce jogando pro pai na frente do paredão Mas quando eu sentar vou te hipnotizar Como eu rebolar te deixo louco Tu pode desejar, mas tu só pode olhar Que hoje eu vou sentar na onda do bordo Sinto rebolando, te olhando, te rechicando Tu vai me botando o seu cão e eu gostando Sinto rebolando, te olhando, te rechicando Tu vai me botando o seu cão e eu gostando Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui Bota que bota, bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota Vai, gente, bota Estou, rapaz Ha, ha, vai Capricha Vai, Sandro do palho, vai, Betinho, vai, Duninha Vai, Zanzinho, vai, Mencho Eita, Chorence Quer sentimento? Coloca o Célio Souto, vai Já vai o exército, vai Vai, D.D. é cachorrão Pra quem tá apaixonado aí, hein É pra virar o copo mesmo, hein Já faz uma semana que eu tô livre de você Só de olhar os seus stories eu sinto vontade Zero curtido, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei E não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei E não manda mensagem outra vez Se não recairei Já faz uma semana que eu tô livre de você Só de olhar os seus stories eu sinto saudade Zero curtido, zero curtido, zero vontade de te ver Zero curtido, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir Certeza eu superei E não manda mensagem outra vez E não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei E não manda mensagem outra vez Se não recairei E não manda mensagem outra vez E não manda mensagem outra vez E não manda mensagem outra vez Vai, derri Toca aí, carretos brinda aí, ó Vai, pontão e vai lá no paredão Toca aí, jorna, tem fit cabuloso Forró no interior Só presta na poeira Aqui o carro pipa Água é com cerveja Forró no interior Só presta na poeira Aqui o carro pipa Água é com cerveja Eu já bebi demais Tô só o pó da placa Joga cachaça Joga cachaça No paredão tocando E a poeira vai subindo Tô botando só link É pra galera sacudir Vai, vai Estou Estou Toca aí, vizinho do gol Abre o x do gol Bolinha Vai, domina o paredão Toca aí, vizinho do paredão Forró no interior Só presta na poeira Aqui o carro pipa Água é com cerveja Forró no interior Só presta na poeira Aqui o carro pipa Água é com cerveja Eu já bebi demais Tô só o pó da placa Joga cachaça Joga cachaça Pro paredão tocando E a poeira vai subindo Bota o sol Que é pra galera sacudir Vai, vai 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 Vai, compra Vai, compra Vai, compra Solta o hit aí, Daniel Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Mano, meu parceiro Já de pisadinho pro rozeiro Essa é nossa E vem de piseiro Ela desce até o chão Travando gostoso Que canca raba na frente Do paredão O solinho é diferente Tu vai representar Estouro nos paredões E vinho começa a tocar E vem de piseiro Ela desce até o chão Travando gostoso Que canca raba na frente Do paredão O solinho é diferente Tu vai representar Estouro nos paredões Vai, capricha Vai Vai, coca-cola Vai, santo do palho Vai, bitinha Vai, do dinha Vai, meu parceiro Ito Minha galeria das barreiras Tamo junto aí, hein E vem de pisadinho Ela desce até o chão Travando gostoso Que canca raba na frente Do paredão O solinho é diferente Tu vai representar Estouro nos paredões Vai, 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 vai E vem de piseiro Ela desce até o chão Travando gostoso Que canca raba na frente Do paredão O solinho é diferente Tu vai representar Vai, capricha E vai Eita, solinho É pra tocar nos paredões, hein O nome dele é devido aos teclados Vai, meu parceiro Vai, meu parceiro Em vim Vai, meu parceiro Em vim Vai, meu parceiro Hoje vai dar bom, hoje vai rolar Liga o paredão, piseiro vai começar Hoje vai dar bom, hoje vai rolar Liga o paredão, piseiro vai começar Mistura de brega, faca e de swing no piseiro Vai chamando piseiro, vem chamando piseiro Pra cá novinha, respeita meu desmantelo Vem dançando piseiro, vem dançando piseiro Chega pra cá novinha, respeita meu desmantelo Vem dançando piseiro, vem dançando piseiro Vem dançando piseiro, respeita meu desmantelo Vem dançando piseiro, vem dançando piseiro Vem dançando piseiro, respeita meu desmantelo Olha o swing aí ó Joga, swing, faz mente A bolsa especial pra meu parceiro, vão mileto Pra meu parceiro, hein, Aldo Olha que hoje vai dar bom, hoje vai rolar Liga o paredão, piseiro vai começar Hoje vai dar bom, hoje vai rolar Liga o paredão, piseiro vai começar Mistura de brega, faca e de swing no piseiro Vai soltando piseiro, vai soltando piseiro Pra cá novinha, respeita meu desmantelo Vem dançando piseiro, vem dançando piseiro Chega pra cá novinha, respeita meu desmantelo Vem dançando piseiro, vem dançando piseiro Vigindo com mais depressão Vem dançando piseiro, vem dançando piseiro Chega pra cá novinha, respeita meu desmantelo Vai Flavinho, vai prancheca Troca aí, joneco do Filho de Cabudo Meu parceiro Alisson Vai Alisson, Alisson do Celta Perim de Jazê, tamo junto aí Vai gravando o Elza em CD Vai Parceiro Pedro Gizes Pradusson Foi no piseiro, conheci uma novinha Joguei o papo que hoje tem ela com cara de chantinha Não contei outra, arrastei ela pro carro Sequençade, toma, toma Sequençade, vá por vá Foi no piseiro, conheci uma novinha Joguei o papo que hoje tem ela com cara de chantinha Não contei outra, arrastei ela pro carro Sequençade, toma, toma Você pensado em vá por vá, vá por vá, vá por vá Tu pediu agora, toma o de frente e o de quatro Vá, 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 vá Tu pediu agora, toma o de frente e o de quatro Vá, 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 vá Tu pediu agora, toma o de frente e o de quatro R.N. Gravações Aneto do Físca, abuloso Fui em um pijeiro, conheci uma novinha, joguei o papo Hoje tem ela com cara de santinha Não contei outra, arrastei ela pro carro Sequençado, toma, toma, sequençado e vá pro vapo Vapo, 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 tu pediu agora, toma Vapo, 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 vapo Tu pediu agora, toma o de frente ou de quatro Vapo, 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 vapo Tu pediu agora, toma o de frente ou de quatro Vapo, 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 vapo Tu pediu agora, toma o de frente ou de quatro Minha galerinha de missão velha, tamo junto aí Vai, gente, moreia Vai, Messim, vai, destino Arredondou de mão de missão velha Estou na rua, pai Meu parceiro Pedro, do Gol Terrorista Meu parceiro Nicolateca, do Elton Clay Tá tarde a paredinha aí, ó Quando o meu travesseiro tem o seu cheiro No seu tem o cheiro dele Tá tudo errado Quando eu penso em você Você dorme com ele Essa relação de sofrimento Só quem tá sofrendo o sol Eu implorando a atenção E você digendo não Sei que você quer voltar Não dá pra ver o seu car Se a carência bater Se a carência bater A saudade me chamar Você não vai ficar sem chão Eu vou te deixar na mão Vem ficar comigo Faz amor comigo Depois que foi embora Até minha cama Ficou de castigo Vem ficar comigo Faz amor comigo Depois que foi embora Até minha cama Ficou de castigo Vem fazer amor comigo Bora meu parceiro Edilson Tamo junto aí Vai gravando O Eza em CDs Bora meu parceiro Rádio em CDs Bora preta show Bora fechou Mato no meu travesseiro Tem o seu cheiro No seu tem o cheiro dele Tá tudo errado Quando eu penso em você Você dorme com medo Essa relação de sofrimento Só quem tá sofrendo sou eu Eu implorando a atenção E você dizendo não Sei que você quer voltar Não dá pra ver o seu olhar Se a carência bater A saudade me chamar Você não vai ficar sem chão Eu vou te deixar na mão Vem ficar comigo Faz amor comigo Depois que foi embora Até minha cama Ficou de castigo Vem ficar comigo Faz amor comigo Depois que foi embora Até minha cama Ficou de castigo Vem ficar comigo Faz amor comigo Depois que foi embora Depois que foi embora Até minha cama Ficou de castigo Vem ficar comigo Faz amor comigo Depois que foi embora Até minha cama Até minha cama Ficou de castigo Vem fazer amor Comigo Ficou de castigo Troca aí Vitor Vai meu parza aí Não Passei do meu do paredão Meu parça é o jazzo Vitor estranho Bora Gabrielzinho Bora Gabriel Chama Quase em cedo É de milagre O seu do meu parceiro Alisson divulga A novinha largou o boy Forçou no estado Que armou namorar Quando as amigas descobriu Ficou um clima a desejar As amigas aceitou E fez ela terminar Agora tá de volta E vamos comemorar Senta, 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 senta Não pode namorar Só fica descer, 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 descer Vamos beber Atravante Senta, senta, senta Não pode namorar Só fica descer, 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 descer Vamos beber, vai Senta, 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 senta Não pode namorar Só fica descer, descer, descer Vamos beber Atravante Senta, 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 senta Não pode namorar Só fica descer, 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 descer Capricho, vai Vai meu compadre, Jinaldo Estou A novinha largou o boy A novinha largou o boy As amigas aceitou As amigas aceitou E fez ela terminar Agora tá de volta E vamos comemorar Senta, 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 senta Não pode namorar Só fica descer, 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 descer Vamos beber Até a mãe Senta, 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 senta Não pode namorar Só fica descer, descer, descer Vamos beber, vai Senta, 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 senta Não pode namorar Só fica descer, 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 descer Vamos beber Até a mãe Senta, 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 senta Não pode namorar Só fica descer, descer, descer O gostoso é o sol, irmão Vai, Deus, vai, Deus É, equipe recebe, tamo junto aí, né Galerinha da chatona Vai Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera Paquera vai rolar Beijar um gatinho Tomar chopp gelado Dançar coladinho Por cada um bem animado Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau